Senhor, dá tempo pra mim, consertar minha vida contigo. Senhor, dá tempo pra mim, consertar minha vida contigo. Senão, não vou pisar o vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão, não vou pisar o vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senhor, dá tempo pra mim, consertar minha vida contigo. Senhor, dá tempo pra mim, consertar minha vida contigo. Senão, não vou pisar o vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão, não vou pisar o vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senhor, dá tempo pra mim, consertar minha vida contigo.